Pois é galera, esse vídeo aqui é um vídeo que eu não queria estar fazendo, mas é um vídeo pra dizer adeus. Quem já tá aí no canal há mais tempo sabe o quanto eu me diverti nesse canal, sabe o quanto eu me entreguei, o quanto foi legal, o quanto a gente se divertiu fazendo as coisas juntos. A gente brincou com figurinhas, a gente explorou vários lugares abandonados, a gente fez várias viagens incríveis que foram muito legais mesmo. Porém, hoje eu infelizmente tenho pra dizer pra vocês que isso tudo acaba de chegar ao fim, exatamente. Eu sei que muitos de vocês não queriam que isso estivesse acontecendo, eu também pra falar a verdade não queria que isso estivesse acontecendo, entendeu? Mas como tudo na vida tem um fim, né? Eu queria só falar pra vocês que assim, por mais que a gente tenha se divertido bastante juntos, eu e vocês, Dessa vez, só eu estou me divertindo, porque isso não passa de uma trollagem! Mano do céu, você tinha que ver a cara de vocês, gente. Desculpa, desculpa, não aguentei, não aguentei. Eu tive que trollar vocês agora, só de zoeira, pode ficar tranquilos, o canal não vai acabar, não tem nada disso, tá muito longe disso na verdade. Tô muito feliz, vocês também tão muito felizes, vamos nos divertir. Mas isso foi mais ou menos o que eu vou fazer com a Natália hoje, tá? Basicamente nesse vídeo, eu quero fingir pra Natália que eu sumi, mano. Só que eu não vou falar nada com ela, ela vai chegar aqui em casa, porque ela foi na academia, quando ela voltar ela não vai me ver. A ideia é basicamente essa, só que como que eu vou saber o que ela tá fazendo? Pois é, eu preparei várias câmeras ali pra eu espalhar pela casa, pra gente tentar ver a reação dela quando ela não me ver aqui mais, tá ligado? E outra coisa, vai ter mais ainda. Eu vou escrever aqui um bilhete pra ela, meio que falando, né, que eu não vou mais ficar aqui, que eu cansei, sei lá. Vou escrever alguma coisa aqui, basicamente pra tentar enganar ela e fingir que realmente eu fui embora e não vou voltar mais, tá ligado? Então, já vou deixar esse bilhete escrito, pra gente já deixar tudo preparado. Vamos lá, vou escrever assim, ó. Fui embora e não volto mais. Olha só, rapaziada, fui embora e não volto mais. Vou deixar esse bilhete escrito e vou deixar aqui perto desse rachadinho, porque isso aqui quebraram a mesa e eu não sei quem foi, mano. Mas enfim, vou deixar aqui, ó. Porque aí quando ela vier aqui na sala, ela já vai ver esse bilhete aqui falando que eu fui embora e não volto mais. Beleza, agora, mano, eu tenho que fazer o seguinte, eu vou espalhar as câmeras pela casa e depois eu volto aqui. Vou esconder elas bem, de uma forma que, assim, praticamente não vai dar pra ver, porque elas são pequenas. E assim que ela voltar, eu já não vou mais estar aqui, entendeu? Eu vou, inclusive, tentar ficar sempre observando as câmeras pelo meu computador. Vou pegar o meu MacBook, vou sair daqui e vou ficar vendo tudo pelo MacBook, mano, pela tela dele. E aí depois eu volto pra falar pra ela que é trollagem. Mano, eu quero ver qual vai ser a reação dela quando ela não me vê na casa inteira e vê uma cartinha falando que eu vou embora, mano. Vamos esperar ela voltar, então deixa eu espalhar as câmeras e daqui a pouco eu volto com vocês. Rapaziada, é o seguinte, já peguei aqui o Mac e, mano, agora eu vou embora daqui, vou ficar, sei lá, lá no carro, tá ligado? Vendo as imagens e, enfim, ela já tá voltando. Então, a partir de agora, vamos ver qual vai ser a reação da Natália quando ela chegar e não me ver mais aqui. Mô! Mô, você não vai acreditar. O que é que eu fiquei sabendo? Meu pé aí? Mô! Mô! Oi! Meu pé aí! Cadê você? Mô! Ah, meu pé aí! Ai! O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo, velho? Eu tô aqui em casa e você desapareceu! O que é isso? Vou embora e não volto mais. Amor, o que que é esse papel que eu achei aqui, velho? O que que é isso? Meu pé, se você não me atender, velho, eu vou ligar pra sua mãe. Onde você tá? Eu tô preocupada. Quem é? Quem é? Onde você tava? Onde você tava, velho? Você foi trollada! Você foi trollada, meu amor! Olha que a gente procurava, não tem pau, velho! Mas isso foi uma trollagem! É, foi uma trollagem! Inclusive, analisa essa sala aqui. Você tá percebendo alguma coisa diferente? Ali, ó! Mano do céu! Vocês tão me vendo? Cara, trollagem concluída com sucesso, mano! Com sucesso! Vem cá, amor! Não, vem cá! Vem cá! Confessa, você caiu na trollagem! Não caiu, não! Caiu na trollagem, sim! Eu só fiquei te procurando! Mano do céu! Ela caiu muito na trollagem! Gente, vocês não tem noção! Ela caiu muito na trollagem! Eu tava vendo as imagens, você tava desesperada! Você saiu procurando a casa inteira! Lógico, meu bem! Você não tava aqui! Mano do céu! Gente, não! Essa trollagem merece o like, mano! Merece o like, na moral! Essa trollagem merece muito o seu like! Deixa o like, mano! Porque, sério! Eu acho que essa trollagem valeu por 5 das que ela já fez comigo, tá ligado? Valeu não, meu bem! Valeu por 5! Foi muito boa! Não valeu por 5! Ai, mano! Enfim! Gente, deixa o like, se inscreve no canal! Comenta aí se você gostou dessa trollagem! E é isso, mano! Vamos finalizar esse vídeo aqui pra deixar a Natália mais tranquila! Mas consegui trollar sim! E é isso! Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!